O teu amor é melhor do que a vida Me alcançou o som novo em ti Eu vivo pra ti, existo por ti Deus, me amas como sou e me aceitas ao me olhar Deus, me queres assim e me diz, vindo a mim como estás Meu filho, vem pra mim, meu filho eu te quero assim Faça minha vontade, se entregue para mim Meu filho, vem pra mim, meu filho eu te quero assim Faça minha vontade, se entregue para mim Sou novo em ti, sou novo em ti Sou novo em ti, Deus Sou novo em ti, sou novo em ti Sou novo em ti Tô crendo sem ver Uma vida que dura instantes, nem vou sem parar Uma voz suave falando é o pai Meu filho, o caminho pode te encher de ódio Convenha, amor O ódio não te põe, pode Olha toda a sua dor, passado Tudo que superou, só marcado Hoje ando sem olhar pro lado Eu foco mais nela na frente, chocado não provoca acidente Vivo por fé Porque a fé não costuma falhar Porque a fé não costuma falhar Mas sem ela, mano, eu já falei Olho pro alto, de onde vem meu socorro E tô equipado, nessa guerra eu não corro Sim, Deus Vou confiar Minha vida, vou te entregar Faça de mim um instrumento seu Usa-me como filho teu Nesse caminho Não quero mais fugir Porque agora sou novo em ti Sou novo em ti Sou novo em ti Sou novo em ti, Deus Sou novo em ti Sou novo em ti Sou novo em ti O teu amor é melhor do que a vida Me alcançou Sou novo em ti Sou novo em ti Eu vivo pra ti Existo por ti Meu filho, vem pra mim Meu filho, te quero assim Faça a minha vontade Se entregue para mim Meu filho, vem pra mim Meu filho, te quero assim Faça a minha vontade Se entregue para mim Eu vou confiar Minha vida, vou te entregar Faça de mim um instrumento seu Usa-me como filho teu Nesse caminho Eu não quero mais fugir Porque agora sou novo em ti Sou novo em ti Sou novo em ti